MÚSICA 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 Este ano... Tubo! Olha, a pena mágica! Você não vai acreditar... Já posso até ver! Em seus olhos... Olha! Você está voando! Você está voando! Um dos eternos clássicos Walt Disney. Como você nunca viu ou ouviu antes. Com restauração digital completa. Walt Disney Dumbo, edição de 70º aniversário. E pela primeira vez... Em alta definição. Uma edição especial. Dumbo! O grande! Boe nessa aventura. Em 2010. Após 75 anos de magia... Walt Disney Pictures. Walt Disney Pictures. Apresenta uma história clássica que ganha vida. O que foi agora? Também quer um beijo? Ah, um beijinho agora... Até que cairia bem. Eu sou o príncipe Naven! Eu não terminei ainda! Príncipe? Eu fui amaldiçoado por um curandeiro voodoo. Num minuto eu era um príncipe encantado, bonito, um tremido pé de valsa. E quando eu dei por mim... Eu estava tropeçando com isso aqui. Todos pensam que conhecem a história da princesa e o sapo. Você vai ter que me beijar. Como é que é? Por favor princesa, isso vai me transformar em humano de novo. Só... Um beijo? A menos que você implore por mais. Só que ninguém sabe o que aconteceu depois do beijo. Mas agora vai saber. Como você chegou aí em cima? E como é que eu vim parar aqui embaixo dessa... Chega aos cinemas. Com a tradição dos clássicos mais amados de Walt Disney. A história por trás do beijo mais mágico... Que o mundo já conheceu. Vai ser ótimo! A princesa e o sapo da Walt Disney Pictures. Vem, um beijinho. Isso é novidade. Breve somente nos cinemas. Um beijinho. Imagine se você pudesse ouvir uma fada de verdade. Ver... Uma fada de verdade. Pegar... Uma fada de verdade. Agora, quando os dois mundos se encontrarem... Você é a descoberta mais fantástica de todos os tempos. Todos os museus do mundo vão querer uma igual. Todos os amigos. Tink e Vidya foram para aquela fazenda já tem um tempinho. Temos que fazer alguma coisa. Todos os rivais. Você é a fada mais cruel que já existiu, Vidya. Devem unir todos os seus talentos. Não temos muito tempo. Segurem firme! Está funcionando! Para trazer a Tinker Bell de volta para casa. Vocês voltaram! Olá! Walt Disney Pictures apresenta... Fé, Confiança e Pozinho Mágico. Tinker Bell e o Resgate da Fada. Em Disney DVD e Blu-ray. Se você gosta de DVDs... Você pode querer ver isso. ...dizne Blu-ray em alta definição... Walt... Speak. ...são te derrubar. Wow! Whoopee! Atos! Perfeito! Você pareceu maravilhoso! Beautiful! Não posso acreditar isso! Hele ouve isso? É os vinhos da mudança. Não é mais fácil. A nice move. Parece que é magia! Disney Blu-ray. Brincando a família com a mágica de high definição. Para mais sobre Blu-ray, head over to the menu e clique no Sprouse Brothers. Quer um pouco de definição? Oh, não! Se você gostou o DVD... Ven a ver isto. ...entonces Disney Blu-ray em alta definição... Boa! Habla. ...te vai encantar. Wow! Urra! Perfecto! Te quedo lindo. Bonito, eh? Não pode ser. É hora da sua derrota. É hora da sua derrota. Gran golpe. Parece magia. Disney Blu-ray. Acercando as famílias com a magia de alta definição. Para saber mais acerca de Blu-ray, dê ao menudo os materiales adicionales e faz clique nos gemelos Sprouse. Querias alta definição? Oh, sim! Ah, não! É hora da sua... Amos! E naquela casa não havia nenhuma movimentação nenhuma... Oh, Deovol! O que está fazendo? Eu só vim fazer um lanchinho, eu juro! Cara, você sabe que isso daria pro bom ao ao Ele sabe se você foi desobediente ou não É, isso é muito ruim Ei, o grande cão não vai vir aqui se todos nós estivermos acordados Ei, se escondam Cão Noel! Disney Santa Birds, a procura do Cão Noel Breve em Disney DVD A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.